Gente, que coisa impressionante a gente vai mostrar agora. O atropelamento proposital flagrado por câmeras de segurança. Olha a imagem. O grupo formado por três mulheres e um homem foi surpreendido pelo carro quando voltava de um barzinho no último sábado à noite. Isso aconteceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. O local é Rua Prefeito Manuel de Holanda, Alto José Leal, Vitória de Santo Antão. Das quatro pessoas, três tiveram ferimentos e uma mulher teve a situação mais delicada, mais grave, porque ela quebrou o braço nesse atropelamento. As três pessoas foram socorridas para o Hospital João Murilo, lá em Vitória, e no mesmo dia receberam alta. O grupo já prestou queixa na Delegacia de Vitória de Santo Antão e o delegado Roberto Macedo é quem está investigando o caso, procurando saber por que esse homem teria feito isso. atropelou esse grupo de propósito. Atropelou de propósito. Depois que a polícia foi informada, foi procurar saber de câmeras de monitoramento lá no local, correu atrás aí para conseguir imagens, e essas imagens estão ajudando nas investigações da Polícia Civil para localização do motorista. A polícia já pode ter informações sobre ele, mas por enquanto não divulgou ainda. Pela placa do carro analisada, não dá nem para ver a placa direito aí, mas a polícia já tem informações da característica do veículo, a placa, e também conversou com uma pessoa desse grupo para saber se houve algum problema anteriormente lá nesse bar, onde estava o grupo. Olha as imagens de novo. Atropelamento de propósito, gente. O grupo voltando, caminhando, voltando para casa, numa rua lá em Vitória de Santo Antão, quando de repente lá vem o motorista e bota por cima. Todos afirmaram lá, foi de propósito. Esse negócio dele perder controle de carro no meio da rua, não. Mirou na gente e botou por cima. A informação passada à polícia foi essa. E está aí agora o delegado Roberto Macedo, lá em Vitória de Santo Antão, investigando esse crime. A polícia está trabalhando já como um atropelamento proposital pelo depoimento das vítimas e procurando saber o que foi que houve. A polícia também deve diligenciar nesse bazinho, onde estava esse grupo, antes de voltar para casa e no meio do caminho, lá vem um cara botando o carro por cima. Olha para aí, gente. Que coisa, hein? As investigações seguem com a delegacia de Vitória de Santo Antão.